Pastor, ali no começo o senhor conheceu o Bolsonaro assim como deputado? Conheci, ele era deputado, ele foi fruto da frente parlamentar. Eu percebi que no Congresso, como em qualquer parte da igreja, não adianta fazer discurso bonito, tem que ter voto. E nossos votos, o pessoal da Universal, se não fosse assunto para eles, da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Congregação Cristã, da Quadrante. Eu falei, não, nós precisamos fazer uma frente parlamentar, onde a ideia máxima é proteger a igreja. Deu para entender? Sim. Eu fui um dos fundadores da frente parlamentar, porque vocês estão vendo agora, por exemplo, o Cabo Daciolo. O Daciolo faz um discurso que arrebata a multidão, mas é um sem-vergonha. É meio confuso ele, né? Não, ele... É um neófito. É um neófito. Ele é amigo do Jean Wyllys. O pastor, o senhor conhece o Bolsonaro, o senhor esteve lá no Congresso Nacional, o senhor ainda vai lá. A pergunta que eu te faço, ela é direcionada ao Bolsonaro, o senhor conhece ele. Ele é tão verdadeiro e honesto da forma como diz, ou é só palavras mesmo? Vamos dizer que ele é terrível contra os inimigos, mas não é... Ele é horrível para os amigos também. Mas é, olhando sob o aspecto humano, você tem defeito, você, Fábio, Tacaema, nós somos seres defeitores. Imagino que o Bolsonaro é turrão, fala palavrão, mas nós não elegemos ele para ser a Madre Tereza de Calcutá, não. Nós elegemos ele para ser o nosso presidente. Então, claro que... E o Brasil estava precisando de um maluco mesmo, de um doido. É um doidão. A ascensão dele, eu me lembro, o pastor Tacaema, que até a rádio, a gospel, ela se movimentou muito naquela questão de ideologia de gênero ali, e que tinha uma PL que movimentou muito, uma PL lá que estava sendo votada no Congresso, e tipo um abaixo-sinado, e a rádio também se movimentou, e até então nem se falava muito do Bolsonaro, e nessas coisas mais. E ele ganhou um destaque ali, defendendo isso, e o senhor, me lembro muito bem, através da rádio, movimentou um pouco isso, né, pastor, teve essa mobilização ali, depois teve a perseguição do pastor Marco Feliciano também, né, que... Então, eu... O pastor Tacaema foi perseguido primeiro do que o pastor Marco. Sim. O... Da PL 1, 2, 2. Isso, PL 1, 2, 2. Exatamente. O Fábio tem uma memória boa. Mas nós, o Bolsonaro, toda essa turma fazia parte dessa frente parlamentar, entendeu? Então, ele, ele entendeu que aquele kit gay... São mais de... Quando eu saí em 2018, eram mais de 322 leis contrárias. Por exemplo, legalização dos jogos de azar, jogos do bicho... Foi aprovado jogos de azar agora. E vocês não têm ideia, a coisa tem que, nós temos que estar atentos, porque eles passaram o casamento gay na comissão, eles perceberam que se passasse na comissão, não precisava ir para o plenário maior e que já ia direto para sancionar. Então, eles começaram a fazer pelas comissões e veja só, na comissão de meio ambiente que não tem nada de ver com o casamento gay, aprovaram ali, eu falei, foi aí que nós colocamos a frente parlamentar para que cada irmão ficasse na comissão de educação, na comissão de ciência e tecnologia, na comissão de legislação e justiça. nós procurássemos soldados para combater essa raça de pessoas fora da palavra de Deus.